Petrobras reduz preços do diesel e da gasolina. Preços médios nas refinarias serão de R$ 2,59 por litro para a gasolina e R$ 2,71 por litro para o diesel a partir deste sábado 1. A Petrobras informou nesta sexta-feira 30 que vai reduzir o preço médio do litro do diesel e da gasolina nas refinarias a partir deste sábado 1º, no que marca o primeiro reajuste desde a posse do novo presidente da empresa, o general Joaquim Silva e Luna. Os preços médios nas refinarias serão de R$ 2,59 por litro para a gasolina, queda de 1,9% ou redução de R$ 0,05, e de R$ 2,71 por litro para o diesel, queda de 1,8% ou redução de R$ 0,06 por litro. No dia 15, a Petrobras tinha anunciado uma reajuste nos valores do diesel e da gasolina. Na ocasião, os preços do diesel foram elevados em 3,8%, enquanto a gasolina subiu 1,9%. Os reajustes são realizados a qualquer tempo, sem periodicidade definida, de acordo com as condições de mercado e da análise do ambiente externo. Isso possibilita a companhia competir de maneira mais eficiente e flexível e evita o repasse imediato da volatilidade externa para os preços internos, informou a estatal em comunicado. O reajuste vem já sob a gestão de Luna, que tomou posse em 19 de abril. Depois de confirmação pelo Conselho de Administração da estatal, ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo após descontentamentos com a política de preços de combustíveis da administração anterior, comandada por Roberto Castelo Branco. Ao assumir a presidência da Petrobras, Luna disse que buscará reduzir a volatilidade dos preços de combustíveis sem desrespeitar a paridade de importação, em discurso que agradou investidores e fez as ações da companhia subirem no dia. Apesar da redução dos preços a partir deste sábado, os combustíveis acumulam forte aumento no ano. Na parcial de 2021, a gasolina subiu 40,7% nas refinarias e o diesel aumentou 34,1%. Em dezembro, o litro da gasolina custava em média R$ 1,84, já o do diesel saía a R$ 2,02. A Petrobras reafirmou nesta sexta que sua política de preços de combustíveis são associadas ao mercado internacional e à taxa de câmbio, e tem influência limitada sobre os preços percebidos pelos consumidores finais. Na véspera, o barril de Brent, referência internacional, fechou em alta de 1,90%, enquanto que no Zewa o barril de WTI avançou 1,80%, atingindo valor máximo em seis semanas, já o dólar fechou em queda, cotado a R$ 5,3370 menor patamar desde 26 de janeiro. Como a legislação brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, a mudança no preço final dependerá de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de combustíveis. Até chegar ao consumidor são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biodiesel e etanol anidro, além das margens brutas das companhias distribuidoras e dos postos revendedores de combustíveis, acrescentou. O vídeo abaixo, feito após alta nos preços do combustível em fevereiro deste ano, explica como funciona a dinâmica do valor da gasolina e do diesel.